E galera, quem tá chegando agora, já deixa aquele likezão aí, já se inscreve no canal pra dar essa força. Vai ser bem legal a gente estar com sol ao vivo aqui. Então vai ser bem interessante quando começar. No Rio Grande do Sul, não sei, deve estar perto de 20 graus agora. 19 graus, tá bem de boa aqui. É, vamos ver, Gabriel, o que eu consigo captar aqui, cara. Vamos ver o que vai ser possível. O anel de fogo é somente do sul da Argentina. Lá na região da Patagônia e do sul do Chile. Vai ser os locais que será possível ver. Talvez na Ilha de Páscoa também, se eu não me engano, na Ilha de Páscoa também será possível. Vai ser igual o que foi no Nordeste, na região do Rio Grande do Norte, lá que aconteceu. Pronto! Vocês acham que eu tô pra brincadeira, rapaziada? Pegamos, pegamos, pegamos. Agora tira o Time and Date. Agora aqui, ó, é nóis na fita. Exatamente, começamos lá, ó, a pegar a bordinha dele. Agora é o seguinte. Demorou um pouquinho aqui até eu ajeitar. Vamos ver como aqui. E agora vamos contar com a sorte aqui das nuvens não nos atrapalhar tanto. Tá vindo uma camada. Só alegria. Porque o céu tá limpando, o céu tá limpando e agora vai ser só alegria. Agora a gente vai conseguir manter um bom tempo aqui. Galera, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal pra dar essa força. Eu tô lutando contra o clima aqui, não tá fácil. Mas estamos conseguindo. É isso aí, deixa aquele likezão aí pra dar essa força. Se inscreva pra gente tá acompanhando os outros eventos aqui. Tá bem interessante agora. Os negócios pretos são as manchas solares, rapaziada. Estamos pegando elas também. Olha a nuvem vindo aí. Olha a nuvem passando que louco. Pô, galera, sofremos muito aqui, ó. Mas finalmente, cara. Eu sou do Rio Grande do Sul, galera. Do Rio Grande do Sul. Aqui é onde ele tá mais bonito, assim. Aqui é onde a gente tá com mais... Onde ele ficará com... Peraí que eu vou tentar fazer uma minha ajuste aqui, galera. Olha lá. Olha as manchas, cara. Olha isso. Olha as manchas solares que insano, velho. Olha lá. Olha lá a borda que tá comida. Caraca, olha lá, mano. Daqui a pouco eu mostro a lua. Só que não tem como ver, obviamente, né? Porque ela fica escura, escurecida essa parte. Mas olha lá a quantidade de manchas. Ih, tá vindo nuvem de novo. Pô, agora pelo menos assim, ó. Uma boa... Rapaziada, faz o seguinte, ó. Todo mundo aí comenta no chat. Eclipse, eclipse. Quem tá curtindo, só comenta eclipse no chat. Pra me dar uma força. Comenta todo mundo aí, eclipse. Só pra dar essa força. Pra valer a loucura que tava aqui. É isso aí. Valeu, vovó. Vocês são parceiros. Valeu. Obrigado aí pela força. Obrigado aí. Olha lá como tá aumentando, ó. 3, 7, 3. Olha como tá aumentando. Show, cara. Mais pessoas precisam ver isso aí porque tá muito legal. Show demais, galera. Valeu. Obrigado aí pela força. Vamos dar mais uma aqui nessa região. Peraí, peraí. Vamos dar mais uma nessas regiões aqui de mancha. Porque tá bem legal. Show. Valeu, galera. Obrigado aí pela força. Vamos olhar aqui, ó. Peraí. Valeu. Obrigadão. Obrigadão mesmo. Opa. Passou alguma coisa ali, hein. Passou alguma coisa na frente do sol, hein. Enquanto a gente tava... Além da lua. Aí, rapaziada. Olha que coisa linda. Nossa. Aumentando o brilho assim fica legal também de observar. Se eu preciso mostrar o cometa... Eu fiz duas lives já do cometa, galera. Quem é novo no canal aí, depois dá uma olhadinha nas lives do cometa. Eu fiz duas. Tenho também os vídeos ali. Quem não quiser assistir toda a live, tem os vídeos com resumão ali das lives. Vamos tentar ver as manchas solares aqui de novo. Eu vou dizer pra vocês só de ter... Aí, agora ficou top. Deixa eu tirar aqui essas paradinhas tudo. Vou deixar a imagem limpa. Aí. Aí, ficou top demais agora. Rapaz, comeu um pedaço das manchas. Olha lá, tudo. Ah, passou um pássaro agora. Deu pra ver até o bater de asas dele. Estamos chegando no máximo aqui. Calma aí, galera. Calma aí. Eu acho que a gente vai conseguir ver ele descendo eclipsado. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ainda está eclipsado. Eu falei pra vocês. Calma aí, rapaziada. Calma aí. Só que está lá em cima onde está o eclipse. Está acontecendo lá em cima. Vamos ver se a gente vai pegar ele no horizonte descendo com o eclipse acontecendo. Vamos ver se a borda... Ah, nós vamos pegar. Eu não acredito. Cara, pegamos, cara. Pera aí, deixa eu dar mais um aqui. É isso aí. Pede pra todos os santos aí que tiver, galera. Lá em cima, lá está eclipsado. Pera aí. Olha a borda final. Tem uma zoome na frente atrapalhando. Pera aí, galera. E eu acho que o final dele... Pera aí, deixa eu só ver se essa borda aqui... Eu acho que é assim. Só tem um problema que está bem difícil de manter. Que está difícil de pegar o foco. A câmera está um louca aqui. Por causa da luz. Nossa, ele vai se esconder atrás das nuvens aqui e vai embora agora. Cara, muito difícil de pegar isso, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu não consigo mais regular a luz. Eu não consigo mais regular a luz aqui. E está muito distante. Vou tentar dar mais um aqui, ó. Cara, se eu disser pra vocês que a parte que está eclipsada tem nuvens na frente. Não, está uma nuvem bem na frente da parte que está eclipsada ali. Pera aí. Até no final a nuvem conseguiu atrapalhar. Lá, lá em cima tem uma borda lá. Nós vamos pegar o final do eclipse pra sempre. Se liga, se liga. Lá em cima lá. Olha a borda eclipsada descendo. Cara, está uma nuvem bem na frente do eclipse. Bem na frente da borda, eu acho. Lá, agora vai dar pra ver. Olha o tantão que está mordido lá. Não, impressionante. Até no final ali uma nuvem atrapalhou. Bem a borda que está mordida tem uma nuvem na frente. Mas dá pra ver que tem um pedação faltando. Que é bem onde a nuvem está na frente. Impressionante. Cara, ia ficar muito legal. É isso que eu queria. Mas a nuvem ficou bem na frente da onde está. A maldita bola. Mas bem na frente. Ali, já foi, foi, foi embora. Cara, bem na frente. Inacreditável. Ainda no finalzinho. Ia ficar espetacular essa imagem.